Música Eu queria dizer o seguinte, por exemplo, eu dei uma engordada, a calça até não fecha mais, vocês podem mostrar aqui, ó, que rola, o cyberbullying foi tanto que eu não consigo mais fechar as calças, eu tô muito preocupada. Música Mas falando sério, eu acho que é uma coisa muito séria, porque as pessoas fazem alguns comentários, e no meu caso, eu normalmente não me irrito, mas tem horas que você te pega de mau humor e fala, gente, mas o que é isso? E me irrita até em pensar que esse cyberbullying pode vir uma pessoa que tem um problema, então eu fico pensando, gente, eu não tenho um problema, mas você fica me chamando de anorexia, eu sei que eu não sou anorexia, mas vamos dizer que eu fosse, quer dizer, tem gente que se suicida, tem meninas de adolescentes que já chegaram a morrer, quer dizer, é uma coisa muito séria, Eu acho que hoje em dia, na internet, as pessoas não têm essa responsabilidade que deveriam ter, então, eu acho que antes de você postar um comentário maldoso, você tem que pensar, mesmo sendo artista, mesmo sendo uma outra pessoa, todo mundo tem sentimento, então, quando você vai fazer um comentário, não é só a mim, outras pessoas, pense que a outra pessoa tá recebendo isso, e às vezes é uma pedrada, né, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você, com a sua família, com a sua mãe, com a sua irmã, todo mundo tem sentimento, né, presta atenção nisso. Música